Vamos direto para as ruas? Não! Vamos para a loja Essencial ao vivo com ele, meu amigo, Totó. Ei, Totó, hein? Promoção de camiseta do Brasil. Olha aí, ó. Quer comprar a camiseta? Dá tempo ainda. Vai na loja Essencial. Totó, bom dia aí com você. Bom dia, Israel. Estamos aqui direto da loja Essencial e como você já disse, tem camiseta do Brasil para você ficar uniformizado e começar essa Copa, né? Torcer nessa Copa com o que é Essencial aqui na loja Essencial. Eu sei que o trocadilho não ficou muito bom, mas o que é Essencial está para você aqui e sempre com preço baixo. Eu estou até com uma colinha aqui. O Max vai me acompanhar aqui para a gente ver aqui. Tem blusinhas femininas a partir de R$ 29,99. É isso mesmo. Olha o precinho. Vestidos a partir de R$ 39,99. Tem shorts jeans. Olha, cada shorts jeans. Coisa mais linda aqui por apenas R$ 39,99. Você quer mais? Quer mais? Tem mais para você aqui na Essencial. Tem camiseta. Camiseta. Aquela camiseta lindona a partir de R$ 29,99. Você não pode perder, não. Calça jeans. Olha, todo mundo tem que trocar sua calça jeans, né? E tem calça jeans aqui apenas a partir de R$ 47,99. Olha, tem que aproveitar. Tem que aproveitar. O que é Essencial para você? Preço baixo? Na Essencial tem biquíni. Oh, verãozão chegando cheio, né? Você quer colocar um biquíni novo? R$ 49,99. A partir de R$ 49,99 você já sai com um biquíni lindão. E tem bastante. O Max está mostrando para você. Estou descrevendo para você que está ligadinho aqui com a gente através da Cultura FM. Na Essencial também tem tudo para as criançadas, para os pequenininhos também vão ter. Tem aqui blusinhas a partir de R$ 19,99. Tem short infantil a partir de R$ 39,99. E sabe o que é mais legal ainda? Tudo isso com esse precinho no cartão em seis vezes. Você não pode perder de jeito nenhum. É aqui na Essencial. Diz-se, ó, precinho, como eu descrevi, precinho pequeno em seis vezes no seu cartão. A Essencial fica aqui na João Carrato, R$ 163. E anota agora esse aqui, também é Essencial. É o WhatsApp da Essencial. 67997157649. Vou até repetir. 67997157649. Vem para cá. Eu tenho certeza. Você vai colocar roupa para a família inteira. Vai vestir todo mundo. Tem acessórios também. Tem cintos. Tem... Tem... Olha. Tem um punhado. Tem zorba. Tem as cuecas, as calcinhas e tudo com o precinho daquele especial para você na Loja Essencial. Vem para cá. Vou repetir o WhatsApp para você tirar as dúvidas. 67997157649. Aqui na João Carrato, R$ 163. Vem para a Essencial. Israel. Volta. Valeu, Totó. Obrigado pela sua participação. Está aí a Loja Essencial. Veste você e toda a sua família. Loja Essencial.